Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, celebração eucarística desta segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia 2 de julho de 2012. Cantemos o nosso canto de entrada, o povo de Deus aqui reunido, acolhe os presidentes e os concelebrantes desta Eucaristia. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és pródigo de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Bendito sejas tu, ó verbo de Deus Pai, a morte que sofreste nos deu vida. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Bendito sejas tu, Espírito de Deus. Bendito sejas tu, Espírito de Deus. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Glória ao Senhor, Deus de amor para sempre. Que trabalha na pastoral deste santuário Hoje com alegria nós acolhemos vários sacerdotes Como romeiros peregrinos de Nossa Senhora Com celebrantes desta Eucaristia E eles agora irão se apresentar Dizendo nome a paróquia ou da cidade De onde vem como peregrinos da Mãe de Deus Padre Devair Marcondes Diocese de Mogi das Cruzes Hoje completando o primeiro ano de vida sacerdotal Padre Luciano Da paróquia São José E Nossa Senhora dos Remédios Salesópolis Também completando o ano de vida sacerdotal Padre Reginaldo Da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e Poá Da Diocese de Mogi das Cruzes E hoje com a graça de Deus Estamos também completando o ano de vida sacerdotal Padre Antônio Carlos Alves de Menezes Da paróquia Sagrada Família E Nossa Senhora do Carmo de Mogi das Cruzes Também completando o ano de vida sacerdotal O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então O mestre da lei aproximou-se e disse Mestre Eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu As raposas As raposas têm suas tocas E as aves dos céus Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem aonde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos Disse a Jesus Senhor Permite-me Que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me E deixa que os mortos Sepultem os seus mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Com a salva de palmas Aclamemos o Evangelho A boa nova de Jesus Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Glória Hosana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana 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 Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai Pois essas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Ele está No meio De nós Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte Proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão da vida O cálice E da salvação E da salvação Vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos Que se faz presente Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Bento Com nosso bispo Raimundo Damasceno E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Ó Pai Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Dessa vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós Os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos Apóstolos E todos Os que neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Ó Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e Para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito De Jesus E iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer Pai Nosso Que sai do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje Vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vossa é o reino Poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Vem Vem E segue-me Esse convite batismal É bonito É sério E harmonioso Porque Deus Está com a gente Ele está no meio de nós Felizes Os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Podemos nos aproximar Aí desses cordões Para receber a Eucaristia O corpo e sangue do Senhor E com fé nós responderemos Amém Enquanto comungamos Cantemos Ao receber no Senhor Tua presença sagrada Para confirmar Teu amor Faz de nós Tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir Teu caminho Sempre trilha Tua estrada Desamarrem Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham Venham Mora e cor Cantem Venham todos E renovem a esperança No Senhor O Filho de Deus com Pai E o Espírito Santo Nesta trindade um só ser Que pede a nós sermos santos Dá-me, Jesus, teu poder De se doar sem medida Deixa que compreendamos Que esse é o sentido da vida Desamarrem as sandálias E descansem Esse chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem como cantem Venham todos E renovem a esperança No Senhor Desamarrem as sandálias E descansem Esse chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem como cantem Venham todos E renovem a esperança Do Senhor E renovem a esperança Do Senhor Graças e louvores sejam dados A cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus manso e humilde De coração Fazer em nós corações Semelhante ao vós Oração depois da comunhão Nossa ação de graças Podemos ficar todos de pé Oremos Ó Deus O corpo e o sangue de Jesus Cristo Que oferecemos em sacrifício E recebemos em comunhão Nos transmitam uma vida nova Para que unidos a vós Pela caridade que não passa Possamos produzir frutos que permaneçam Por Cristo nosso Senhor Amém E antes da bênção da consagração Um aviso Mais do que aviso Um convite Nós convidamos você Que acompanha a Santa Missa A participar da Romaria Da família Campanha dos Devotos Que será no próximo dia 7 de julho Sábado Aqui no Santuário Nacional Venha e traga a sua família Para celebrar Esse ano de graça e luz Agora nós queremos Vamos acompanhar A intronização da imagem Missionária De Nossa Senhora Aparecida Vamos acolhê-la com carinho Ela vem nas mãos De uma irmã Paulina Lembrando todas as professas Todas as jubilares Juntamente com Romeiros Que celebram também Aniversário Bodas de Ouro 64 anos de matrimônio Vamos acolher Cantando Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Vamos acolher com a grande salva de palmas A imagem missionária A imagem missionária da Senhora Aparecida E agora Estendendo nossa mão Em direção A imagem da Virgem Aparecida Nós renovamos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Que em vossa querida imagem Que em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Ora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pensa no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebe-me, ó Rainha incomparável No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais E sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Mãe Celestial E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus, sede compassivo para com vosso povo E não falte vossa ajuda nesta vida Aos que lutam pela vida eterna Por Cristo, nosso Senhor Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Desça sobre vós A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tenham todos um ótimo dia Vamos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E a grande salva de palmas Saudando Nossa Senhora Viva senhora Aparecida Viva senhora Aparecida Viva Viva Cainha e Padroeira do Brasil Viva Mais forte Mais bonito Viva Jesus Cristo Viva A seguir, Filhos...